Olá, está no ar mais um TV Deixe Viver. Não perca no programa de hoje, o veterinário Luiz Arthur tira suas dúvidas sobre um assunto pouco conhecido nos dias de hoje, a osteoporose. Saiba também como foi a feira de adoção organizada pela ONG Deixe Viver no último sábado. E mais, você já ouviu falar em Pombo Correio? Conheça mais sobre o assunto no quadro Bicho em Ação e muito mais no quadro Me Leva para Casa. Não saia daí, o programa está apenas começando. Ao longo de 40 anos, a ONG já formou mais de 65 mil profissionais. São 5 unidades, mais de 100 cursos entre graduações, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado, professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. No último sábado, a ONG Deixe Viver realizou uma feira de adoção. E como não podia ser diferente, a nossa equipe foi acompanhar o ato de carinho e dedicação feita pelos voluntários da ONG. Confira agora a matéria. Nossa equipe foi até a feira de adoção realizada pela ONG Deixe Viver no último sábado e acompanhamos os melhores momentos e as melhores histórias contadas por amantes de animais. Confira algumas delas. Eu tinha um gato quando eu tinha mais ou menos a idade dele. Viveu 14 anos, quando ele nasceu já existia. Aí quando ele nasceu de novo já existia. Só que daí ele morreu, porque ele já estava bem velhinho, mas ele durou 14 anos. Ele era meu irmão, né, porque eu era filha única, então ele vivia sempre comigo. Depois era amiguinho dele, assim, foi ainda meu companheiro, dormia junto, tudo. Mas assim, vocês vão querer adotar? Como é que vocês vão fazer? A gente quer sim, só que como a gente mora em apartamento, dá dó de ter eles e deixar no apartamento preso. Então assim que a gente mudar de casa, com certeza a gente vai adotar sim. E recomendamos todos adotarem cachorros. Olha, eu acho muito importante, porque os animais sofrem demais, principalmente as fêmeas, né, que ficam pelas ruas, né, e os cachorros vêm, entram no cio, os cachorros vão e pegam e, né, fica, sofre demais. Eu acho que é muito importante a adoção dos animais. Tem um cachorro púdulo, que já tem 3 anos que está com a gente. Ele nasceu em Minas, é mineiro, é unique. E agora nós achamos uma menininha na rua, uma púdulo, nós pegamos e estamos cuidando dela, estamos cuidando da púdula. Então a senhora é fissurado por cachorro, então? Eu amo, eu amo. Meu filho tem um hotbar, eu amo, seja qualquer espécie, seja de raça, vira-lata, eu amo. E sempre quando tem a feira, a senhora sempre está presente, sempre vem acompanhar? Sempre, sempre, sempre quando tem essa feirinha aqui, eu venho ver os cachorrinhos. Eu tenho vontade de levar todos para casa, mas não posso, né? Tenho vontade de levar todos, infelizmente. Venham sim adotar um cachorrinho desses que estão aqui na adoção, porque eles precisam muito de uma casa, de uma família. Dão muito amor a gente, viu? Eles dão muito amor, pode ter certeza. Em meio aos visitantes da feira de adoção, nós achamos a dona Maria Amélia, que contou uma história incrível de amor e carinho pelo seu cão. Eu achei um cachorro na rua, não tinha dono. Peguei ele, veio para minha casa, para cuidar dele. Ficou muito dezeno comigo, 18 anos comigo. Um ano atrás, 18 anos, quebrou a mandíbula. Só que eu fiquei de esperar, porque não tinha condições de acarismo na operação, tudo. Só que o mestre falou, o veterinário falou, se ele fosse operar, tinha que fazer um monte de exame. Só que é o seguinte, aí vai descobrir um monte de coisa. Ele fica mais nervoso, ainda desesperada. Só que ele falou que o que vier era lucro. Eu comecei a tratar dele, dando na boca dele. Eu molhava pão sovar, com café com leite, era carne, miolho da 100, colchão duro. Pinhava na panela de pressão e pinhava na boca dele. Só que quando ele queria, ele latia. Eu colocava. Eu estava meio caidinho. Eu levei no veterinário, o veterinário falou para mim, que tinha parado de funcionar o rim. Ele falou assim, olha, seu cachorro quer morrer. E, 18 anos, estava comigo, quando foi em fevereiro, agora, ele morreu. Só que antes dele morrer, ele me abraçou. Nossa! Ainda se emociona, né? Uma das organizadoras do evento, Magda, conta como surgiu a ideia de produzir feiras de adoção. A ideia surgiu da iniciativa voluntária de protetoras aqui da nossa cidade, da cidade de Guarulhos, já envolvidas com o mundo animal. Começaram a trabalhar com o resgate e sentiram a necessidade de encontrar lares para esses animais. E, a partir daí, a feira de adoção é um excelente mecanismo de divulgação dos animais para que a gente possa encontrar lares, para que eles possam, novamente, ter casa, comida, abrigo e carinho, que é fundamental. Ela nos conta também que a ajuda dos pet shop é indispensável para a divulgação e realização das feiras, já que a ONG não tem fins lucrativos e se mantém de doações e de verba de seus voluntários. Hoje nós divulgamos através de algumas mídias, nós divulgamos através do nosso site, contamos com a parceria importante e fundamental dos pets da cidade que abrem o espaço voluntariamente para que a gente possa organizar todo o evento e passar o sábado aqui com eles, tentando encontrar uma casa para esses peludos. Saiba quais os documentos necessários para adotar um animal. Você precisa ter mais de 18 anos, trazer uma cópia do seu RG, do seu CPF, do seu comprovante de residência e uma taxa de 20 reais em que você também depois leva uma linda camiseta da ONG. O trabalho da ONG Deixe Viver é constante, por isso todo sábado eles fazem uma feira de adoção em locais diferentes, sempre em busca de um novo lar para os cãezinhos. Quando a gente vê um animalzinho dentro de uma gaiola, alguma coisinha com certeza vai piscar lá dentro da tua cabecinha, do teu coração, para evitar que de alguma forma esses animais continuem sendo abandonados. Lembrando que adotar um animal é assumir uma grande responsabilidade, então antes de adotar um, pense se você vai ter tempo de dar todo o amor e carinho que ele precisa e estar presente não só nos momentos de alegria, pois cães também ficam doentes e precisam de cuidados médicos, então fica o recado, faça essa ação social, adote um cão e ganhe um companheiro super alegre. A ONG Deixe Viver realiza todos os sábados uma feira de adoção. E para ficar por dentro, basta visitar o site www.deixeviver.org.br. O veterinário Luiz Arthur tira as dúvidas da população sobre as mais diversas doenças. Está no ar, Pet Responde. O raquitismo, ele é a deficiência de, ou o desenvolvimento ósseo inadequado em indivíduos jovens, ou seja, indivíduos em crescimento e principalmente associado à carência de ingestão de vitamina D ou eventualmente à luz solar. O indivíduo com raquitismo é um indivíduo que tem um desenvolvimento ósseo anormal e principalmente uma carência de mineralização, o que vai trazer principalmente deformidades ósseas precoces no indivíduo jovem. Eventualmente fraturas, que a gente chama de fraturas patológicas, ou seja, fraturas espontâneas porque o osso é frágil por não estar mineralizado e principalmente associado à deficiência de vitamina D na dieta. Bom, o tratamento do raquitismo é essencialmente a correção de dieta e eventualmente a correção de exposição do indivíduo à luz solar. Portanto, a correção fica em cima de se corrigir dieta, eventualmente se suplementar a vitamina, complexo vitamínico e vitamina D nesses indivíduos. Mas, como eu tinha dito, isso necessita pareadamente de permitir que esse indivíduo seja exposto ao sol. Naqueles indivíduos já com deformidades ósseas graves, às vezes a correção não corrige os defeitos do esqueleto ósseo e esse indivíduo carrega aí essas deformidades então para o resto da vida. Malácia é um termo que define as alterações que acontecem no esqueleto por desmineralizações principalmente, trazendo deformidades ósseas de variadas ordens, descalcificação óssea, fraturas patológicas. Então, a gente poderia dizer que a osteomalácia tem como uma das causas o raquitismo, que é a deficiência de vitamina D, mas não só o raquitismo causa a osteomalácia. A osteomalácia é a consequência de doenças que causam desmineralização e deformidade do esqueleto, dos ossos. Portanto, todo o raquitismo causa a osteomalácia, mas nem toda a osteomalácia é causada por raquitismo. O raquitismo é uma das modalidades associadas ao déficit de vitamina D. Eventualmente, uma dieta pobre em cálcio, que não tem nada a ver com a vitamina D, no primeiro momento, pode causar osteomalácia. Nos seres humanos, a osteoporose, principalmente em mulheres por déficit hormonal ovariano, causa osteomalácia. A osteomalácia é uma manifestação, é o nome de uma patologia ou de um desenvolvimento patogênico em cima dos ossos, que pode ter várias causas de base. A osteoporose, na verdade, é um termo mais popular para um determinado grau de osteomalácia. Então, entre as alterações da osteomalácia está a osteoporose, na verdade. A osteoporose é uma fragilização dos ossos por deficiência de mineralização. Isso faz com que o tecido ósseo perca resistência e seja sensível a fraturas e microfraturas. O que acontece muitas vezes é que, por deficiências de cálcio na alimentação ou por fatores hormonais, o indivíduo começa a perder cálcio presente no tecido ósseo. Esse tecido ósseo começa a ficar fragilizado por perda de cálcio. Então, aí se caracteriza uma osteoporose. Com o evoluir desse quadro, com a continuidade desse quadro e o agravamento dele, nós temos processos inflamatórios acometendo o osso, nós temos o estabelecimento de uma série de microfraturas e aí esse processo amplificado, então, é chamado de osteomalácia. As três doenças se correlacionam. Na verdade, a osteomalácia seria o termo mais amplo, que é essencialmente a definição de uma doença do tecido ósseo. Entre as alterações que evoluem para um quadro pleno, que é a osteomalácia, a osteomalácia é um conjunto de alterações plenas, é uma doença já bem estabelecida, com alterações ósseas amplas, de desmineralização, de inflamação, de fratura patológica. Digamos que a osteoporose está sob o conjunto de alterações de osteomalácia. Então, o indivíduo que começa a ter osteoporose vai chegar na osteomalácia. Enquanto o raquitismo é uma das causas de osteoporose e osteomalácia, especificamente por falta de vitamina D. Uma dieta pobre em cálcio também causa isso, algumas doenças hormonais também causam isso, eventualmente alguns tipos de câncer, principalmente aqueles endocrinológicos, também causam isso. Então, o raquitismo é uma especificidade de causa relacionada à deficiência de vitamina D que vai acabar em osteoporose e osteomalácia. Não perca no próximo bloco. Félix Bonafini nos conta um pouco da história dos pombos correios. Ao longo de 40 anos, a UNG já formou mais de 65 mil profissionais. São cinco unidades, mais de 100 cursos entre graduações, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado, professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Você já ouviu falar em Pombo Correio? O criador Félix Bonafini mostra como é praticado e de onde surgiu essa modalidade de esporte pouco conhecida. Confira! O Pombo Correio é uma variedade da espécie caracterizada por ser extremamente resistente e voar em longas distâncias. Esta espécie possui ainda a capacidade de retornar ao seu ninho, mesmo se for solto distante dele. E isso fez com que a confiabilidade em seus voos se tornasse cada vez maior. Durante muitos anos, o Pombo Correio foi utilizado pelo homem como portador de mensagens para regiões distantes. E estima-se que muito antes de Cristo, o Pombo já era protagonista de diversos episódios da história da humanidade. Desde a Primeira Guerra Mundial, já os Pombo Correio foram utilizados. Durante as Grandes Guerras Mundiais, os pombos eram cotados como o meio de comunicação mais seguro. E por isso foram criados os primeiros pombais militares, onde eles eram tratados e estavam sempre à disposição do serviço militar. Columbofilia é o nome dado à modalidade desportiva relacionada à corrida de pombos Correios. No Brasil, as competições são realizadas anualmente nos períodos de maio ao outubro. E apesar de ser uma prática pouco divulgada, este esporte reúne cada vez mais adeptos no país. Entre os adeptos deste esporte podemos encontrar o Sr. Félix Bonafini, presidente da Federação Columbofila Brasileira e praticante desse esporte há muitos anos. Ele afirma que tudo começou por acaso, um acaso que se tornou uma verdadeira paixão. Foi por uma brincadeira. Uma brincadeira, eu sempre gostei muito do passarinho, eu fazia gaiola e apareceu na minha casa um vizinho, que se tornou muito meu amigo, Arthur Janeiro. Esse senhor trabalhava na Light. E ele... ele ia na minha casa para fazer as ferramentas para mim fazer gaiola. Aí eu tinha um vizinho, morava uns 200 metros da minha casa, e tinha pomo-correio, um português, o Henrique Bento. E eu falei para o Janeiro, eu gostaria de ter um casal de pomo. Ele me chamou, eu entrei de associado e comecei a criar. Aliás, ele que me deu os primeiros pomos. Antes de aderir à colombofilia, é necessário associar-se a uma organização desportiva. Caso contrário, será impossível competir e até mesmo aderir a esses bichinhos. Não vendo e nem dou o pombo se ele não for associado. Nem o pombo e nem essas anilhinhas que vão no pé do pombo. O pombo-atleta possui uma anilha de identificação no pé, que funciona como uma certidão de nascimento, contendo dados como seu país de origem e seu ano de nascimento. Durante as competições, os pombos são soltos em longas distâncias de seu ninho. E a partir de então, começa-se uma contagem regressiva para seu retorno. Vence aquele que chegar em menos tempo a seu destino final. Toda competição é controlada por um chip, que fica na perna do pombo, possibilitando o registro preciso de seu horário de chegada e da velocidade desenvolvida pelo atleta durante o percurso. A partir da análise do desempenho de cada ave, é possível determinar o campeão. O pombo quando chega, ele é obrigado a passar aqui em cima, tá? Ele passa aqui em cima, ó. Quando ele passa aqui em cima, ele marca o horário, hora, minuto, segundo. Cada pombo? O senhor Félix é um dos melhores competidores do Brasil. E entre suas aves, podemos encontrar as mais diversas histórias. Essa pomba aqui, o ano passado, em 2008, ela foi a anilha de ouro na Federação Paulista de Colomboferia. Entendeu? Ela se classificou em cinco provas entre os primeiros. A alimentação dos pombos atletas é feita com muita cautela, pois é necessário supri-los de todos os nutrientes essenciais para seu bom desempenho esportivo. Várias sementes, né? E alguns medicamentos que a gente dá. O pombo com seu instinto fiel sempre retorna aos braços do dono. E isso faz com que a relação entre animal e criador se fortaleça mais e mais a cada dia. Segundo o colombófilo Félix Bonafine, a sensação é de reconhecimento total do pombo para com seu dono. E aí Conheça agora os animais que aguardam o novo lar na ONG Deixe Viver. Está no ar, me leva para casa. Música 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 O programa Deixe Viver fica por aqui. E para você que nos assiste todo sábado, fique ligado, pois em breve teremos novidades no programa. Por hoje é só. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo sábado com muito mais TV Deixe Viver. Tchau, tchau. Música Tchau, tchau Tchau, tchau